A gente já está começando a ver muita coisa diferente, principalmente a questão de decoração de festa junina. Muitos lugares o pessoal já vendendo milho, milho assado, milho cozido na lateral. Olha só, o pessoal vende Guayamu. Muito legal, mudou completamente. Estamos chegando agora em Camamu. A gente chegou agora aqui no restaurante Bafão, que é uma churrascaria. Até já colocamos nosso adesivo ali. A gente vai almoçar por aqui antes de seguir viagem. Vou mostrar um pouquinho do espaço para vocês. A Ana Renilda disse que aqui é a passagem obrigatória, né? Passou por aqui e tem que parar. É, se não vermelha, pare obrigatoriamente. A gente não tem noção da simpatia do pessoal aqui do restaurante, da moça que atende, da outra moça que apareceu no vídeo agora. Sério, o lugarzinho deles é muito aconchegante e uma recepção incrível. Gente, eu peguei um vinagrete achando que era um vinagrete com uma pimenta. Meu Deus, minha boca está formigando inteira. A gente está na cidade de Valença, agora já dá para ver que é uma cidade maior, né Ani? É, bem maior, bem mais estruturada a cidade. É, e daqui já tem placa indicando o Morro de São Paulo também e bastante placa indicando Salvador. Música A gente não sabe ainda onde vai dormir, mas aqui onde a gente parou é muito legal que já dá para ver Salvador, né? É, muito bonito a vista. Olha lá, já dá para ver Salvador. E ali é um lugarzinho muito bonitinho. Não sabemos ainda o que é, mas já dá para ver que é bem bonitinho, tem uma igrejinha. Então, nós paramos em Coroa, que é antes aqui do Ferribolt, porque a gente ainda não sabe onde vai ficar em Salvador e cidade maior se torna um pouco complicado. E hoje a gente vai dormir num posto de combustível. Na verdade, primeira vez da Izinha num posto de combustível. E aí, Isa? Tão ansiosa? Tão ansiosa. Será que vai ser bom? Acho que vai. Esperamos, né? Sim. Mas aparentemente esse posto aqui parece ser bem bom. Não tem chuveiro, ele falou que até tinha. Ele disse que logo isso aqui vai estar cheio de caminhão. É 24 horas, então a gente sabe que é seguro. Tem banheiro, então tá tudo certo. Aqui na frente já tá ok, a gente já fechou a cortina. Já colocou, a gente coloca esse isolante aqui para fechar, para ninguém olhar para dentro. Estava eu e a Anny aqui tomando um chimarrãozinho e pensando a última vez que a gente dormia num posto de combustível. É, faz bastante tempo. A última vez foi na divisa de Minas Gerais com a Bahia. Então já faz mais uns três meses, né? É, não que a gente sinta saudades, mas hoje a gente chegou nesse posto aqui e o menino foi muito receptivo, né? Sim. E querendo ou não já faz toda a diferença. Não tem banho, hoje ficaremos sem banho. A Anny ainda jogou uma água antes de sair, né? Uma água no corpo. Mas eu e a Isa vamos ficar sem banho. Mas o pessoal foi muito atencioso e tal. A gente tá indo agora conhecer o banheiro do posto. Geralmente postos assim para dormir eles são mais limpos, mas vai de posto para posto. Olha só, o banheiro é bem limpinho. Parou a combinha aqui na frente do rio. É um negócio de piscinas aqui. E levamos a sorte de ter uma tomada aqui fora. Aí a gente vai ligar a nossa extensão. Porque se ele utilizar aquela energia ele provavelmente não vai dar conta hoje, né Anny? Eu tô aqui agora editando um vídeo do YouTube enquanto estamos chamar umzinho. A Isa vai começar as atividades dela, né Isa? Porque não dá para ficar parada. Infelizmente nós temos coisas a cumprir também. Desse jeito tá bom trabalhar. O que significa isso aqui, Anny? Então, enquanto as duas estão aqui nas atividades eu já providenciei uma jantinha que é uma pizza para nós hoje. Mas aí dá gosto, né Isa, de fazer atividades. Ah, sim. Esse aqui é o banheiro do posto que a gente vai dormir. Antes tinha chuveiro, parece que é hora de tirar o soteiro masculino. Mas o banheiro é bem limpinho. Mas banheiro de posto é tipo tirar, jogar na loteria. Às vezes você acerta, às vezes não. A gente já ficou em cada banheiro tenebroso. Mas também já ficou em banheiros surpreendentes. Esse aqui é bem limpinho. E que bom, primeira vez da Isa tá pegando um banheiro limpo. Porque não é fácil. Já estamos indo dormir. A vizinha tá no celular ali. Anny vai deitar lá em cima. Eu vou dormir na parte de baixo aqui. Já estamos no banheiro. Pessoal também já estão com os caminhões todos apagados. Nosso climatizador tá mil. Então é isso aí. Boa noite. Olha onde a cumbinha tá. Maior solzão. A gente vai tirar dali pra colocar aqui na sombra. Pra poder fazer um café e seguir viagem. Parece que quando liga ela de manhã, de manhã no começo assim, ela meio reina. Começa mais afogada, mas depois vai embora. Bom dia Anny. Bom dia. Como é que foi dormir no posto? Foi bom. Foi bom. Não foi tão ruim assim. Só foi um pouco quente. E você Izinha? Bem gostoso. Foi tranquilo né? Foi. É, a gente dormiu tranquilo. O banheiro era limpo e não tinha aqueles caminhão tão grandão que ficam entrando sem de madrugada, fazendo barulho. Até onde foi bem engraçado. A Isa disse que tá parecendo um camping. Já temos uma organizada por aqui e agora a gente vai seguir viagem em sentido a Salvador. Já entramos em sentido a balsa, porém só vai sair meio dia, meio dia e pouco. Então a gente vai ter que ficar aqui em torno de duas horas esperando. Eu e Izinha já viemos aqui para trás no climatizador. Ainda bem que temos porque lá fora tá muito, muito quente. Que legal a moça passando vendendo com o negócio na cabeça. Sério, como é que consegue? O valor aqui da balsa é de 58 reais. Final de semana no momento não está funcionando, mas o valor daí é mais caro. Esse valor, para nós, ele... A não ser o valor do carro pequeno, tem uma tabela ali, mas para nós foi cobrado isso. Uma coisa que me chamou bastante atenção é porque todas as outras balsas que a gente já passou, era somente a dinheiro e aqui eles passam cartão também. Não sei a quantidade de carros que vai, mas são bastante, bastante carros. E a travessia ela é bem longa, eu acho que deve dar quase uma hora aí de travessia. Mas é bem bonito porque você vai tendo a vista de Salvador o tempo todo. A alça acabou de parar, o pessoal já tá tudo se movimentando para entrar nos carros. Chegamos em Salvador, acabamos de descer agora da balsa. Olha só o fluxo de veículos e a quantidade de gente já por aqui. Chegamos agora no Mercado Modelo, é um lugar que tem bastantes souvenirs. A gente veio para a Izinha comprar algumas lembranças também para levar para casa. um, dois, dois, três, quatro. Ah, mas que difícil né? Não. A primeira vez não é fácil. Aqui ó. Tan, 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 tan. Ah, é difícil. Chegamos em Salvador e tá torrando né meninas? É, muito, muito quieto. É, a gente passou aqui o Mercado Central e achou o primeiro posto de combustível. Aí a Anny já conversou com o rapaz e eles permitiram a gente deixar a Kombi né? É, no posto mesmo porque senão ia ser muito difícil encontrar um estacionamento para aqui. É, porque o ruim de cidade grande é isso, nunca tem onde estacionar. E aí a gente veio num restaurante almoçar. É, na verdade a gente veio aqui no Mercado Modelo. E aqui dentro tem o Maria de São Pedro, que é um restaurante que já tem 80 anos. E a gente vai provar um prato típico deles que é a moqueca. Estamos vivenciando muitas histórias aqui. A gente veio parar num restaurante que se chama Maria de São Pedro. É, muito legal porque a história conta que ela começou atendendo numa tenda. Depois ela foi pro Mercado Popular que pegou fogo. E aí depois ela começou a atender aqui no Mercado Modelo. É, aí ela virou sensação, ficou reconhecida. Ela atendeu grandes nomes, inclusive foi convidada a cozinhar para outros lugares assim, como o Rio de Janeiro. Enfim, ela foi consagrada como a grande mestra da gastronomia baiana. É, e é muito legal. A gente já tá passando por aqui, tá contando essa história pra vocês. A gente tá conhecendo essa história também. É isso aí. Chegou nossa moqueca e olha só que prato lindo. Finalizamos as compras. A Isa comprou presente pra todo mundo, né Isa? Sim. Faltou o meu e o da Anne. É. Eu não vi na sacola, quem sabe ela vai fazer surpresa. Tínhamos a Kombi nesse posto de combustível aqui estacionado. A gente queria ter ido na igreja também. Tem outros pontos aqui, só que foi tudo muito corrido. Pra finalizar esse fim de tarde surreal. Olha isso aqui. Gente do céu, cidade grande pra mim. A Anne sabe, é terrível. A Isa bem tranquilinha, a Anne. E eu aqui na maior tensão, odeio essas buzinadas, esse trânsito. Gente, gente, não adianta. Eu nasci pra morar no interior. Estamos indo agora, sentido a praia Itapuã. Falaram que é mais tranquilo. Só que é bem longe aqui do centro, onde tem os pontos turísticos que a gente gostaria de conhecer. Dá em torno de 23, 25 quilômetros. Gente do céu, chegamos em Salvador. Na verdade, chegamos aqui na praia Itapuã. Eu particularmente confesso que achei que seria um pouco menor. Tava imaginando, eu acho que as praias de Florianópolis, assim como Canasvieiras. Mas, tranquilo. E é bem agitado também. Parece as nossas cidades lá, que são cidades menores. E a gente não tem ideia onde a gente vai dormir. Então, a Anne, né Isa? Sim. Ela foi ver se ela consegue uma parceria aqui com o hotel, pelo menos pra hoje e pra amanhã. E a gente vê o que que faz. Porque a gente tem sete dias aqui em Salvador. Porque Deizinha, infelizmente, vai voltar pra casa. Sim. E a parte ruim é que quando a gente desceu da balsa, os pontos turísticos, tipo, são todos lá pertinho. E a gente foi comprar lembrancinha, acabou se tardando. Se tardamos no almoço e acabamos não conhecendo nada. E agora tá muito, muito longe pra gente voltar. Então, não sei se a gente vai conseguir fazer o restante dos passeios. Então, gente, meu Deus, acho que é sete horas da noite. Depois da gente rodar, rodar, rodar na cidade grande. A gente tentou parceria com alguns hotéis, não deu certo também. E aí a gente veio pra um camping aqui, que a gente vai mostrar amanhã pra vocês. Porque o que acontece? Esse camping a gente já tinha entrado em contato. E eles não fazem parcerias. Porque, né, o proprietário ligou pra nós que é porque eles já tem um espaço pequeno. E, né, já são... Já é limitado. Então, eles não divulgam muito. E a gente se obrigou a vir pra cá, não sabemos o valor. A gente, vocês sabem que a gente... Nosso custo aí não cobre essas hospedais. A gente não paga. Mas a gente parou em alguns lugares e perguntou pras pessoas. Isso eu tô dizendo o que algumas pessoas falaram pra nós. A gente não conhece Salvador, não sabe se é perigoso ou não. Mas alguns moradores falaram que não tinha nenhum ponto de apoio, tipo, né, pro viajante ficar sem ser pago. Então, se imagina, nós duas já temos medo. Ainda mais com a Isa, então, né, todo cuidado a pouco. Então, a gente veio aqui, vai dormir seguras. E amanhã a gente vê o que faz. Olha só o que que a Isa achou aqui no camping. Ela quase nem gosta de cachorrinha do nada. A cachorrinha entrou na Kombi. É do pessoal ali da Kombi. Tá aqui, ó. Perdeu a cachorrinha. Perdeu. A gente tá indo dar uma voltinha na praia, meio tristes. É, pela primeira vez da história, a gente não conseguiu fazer uma parceria com o camping. Então, não temos aonde ficar aqui em Salvador. É, a gente chegou ontem à noite e aí, como vocês sabem, a gente tá com a Isa. A gente jamais vai parar em qualquer lugar. E a gente veio, ficou ali, eles já cobraram a nossa diária de hoje. E a gente pediu se podia ficar pelo menos um ou dois dias pra gente, né, dar uma olhada ali o que tem por perto, o que que a gente poderia fazer pra onde ir. Mas, não, de jeito nenhum. Eles não liberaram nem um dia pra nós. E a gente pediu agora se a gente conseguiria fazer um bem bolado ali pagando. E agora eles falaram que não dá mais também. Que acham que vai entrar motorhome, enfim. Paciência, né. E, infelizmente, é o único camping de Salvador. Então, não sabemos ainda pra onde vamos hoje. Fomos expulsas da pousada. Na verdade, a gente chegou ontem aqui, nessa pousada aqui, nossa combina parada aqui na frente. A gente chegou ontem aqui, a noitinha, já tardinha. E, porque a gente ia fazer um trabalho de parceria com eles durante cinco dias. Como era bastante dias, incluía fotos, stories, YouTube, enfim, né. E a gente chegou, já, a tardinha. E a internet tinha onde, no quarto que a gente tá, que é o último andar, não tava funcionando. Então, a gente tomou um banho e saiu pra comer. Porque, geralmente, quando isso acontece, a gente atualiza os stories no dia seguinte. A gente saiu pra comer e, hoje pela manhã, a gente foi informada que era pra gente sair até o meio-dia. Porque a Kombi, pelo fato de estar na rua, era complicado pra eles. De repente, de dar multa, alguma coisa assim. E, todo o trabalho que a gente teve é 20km pra vir até aqui. A gente fez fotos no café da manhã. E tudo mais, acabou sendo tudo em vão. Eles não cumpriram o que eles prometeram. E, pra nós, foi bem difícil. Porque a gente já saiu do camping, agora saiu da pousada. E aí, com a Isa, uma cidade grande, que, né, é perigoso a gente dormir em qualquer lugar. Então, foi bem, bem difícil.